Mais um una e desse anai que é noi. Ô galera, só pra explicar uma coisa que vocês estavam em dúvida, aqui no jogo tem duas coisas diferentes, mano. Que é o 7, se a gente jogar o 7 e a gente troca a carta, a mão do baralho com alguém, e o 0 que a gente troca com todo mundo aqui em volta. Já começou bem, Hero. Toma. Boa, Hero. Não liga não pro abdicão do Hero toda preta, é porque é um menino muito... Trouxa? Tímido. O Hero é tímido, galera. Exato, Didi. Fugiu a palavra, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Ô, filho, você quer jogar de novo? Hum, pode ser, cara. Então é nóis, moleque. Tamo junto sempre. Ô, Gelli, você quer jogar de novo, mano? Quero sim, mano. Então demorou, é nóis junto. Se você falar, não vai não. Não vai não. Não, não, ele joga e não tem carta. Sensacional, velho. É nóis, é parceria, Brotherhood aqui, tamo junto. É nóis, mano. Quer jogar de novo, então? Pô, obrigado, Gelli. Ô, Gelli, quer jogar de novo, mano? Porra, moleque, na moral, temos topo, moleque. Olha, que isso, velho. Galera, eu vou me despedindo aqui da gameplay, já que são os dois que vão jogar. Então, fala, Hiro, quer jogar, Hiro? Não, joga aí. Hiro, não joga mais dois, Hiro. Eu ia te bater, mano. Isso aí. Só dá pra ver um pedaço da carinha, assim, ó. Eu sou o Hiro dele. Eu tô conseguindo ver o Hiro, cara, no nosso esquema. Olha lá o Hiro lá, mano. Só um pedacinho só. O zumbi maldito. Quer jogar, Hiro? Ô, Hiro, aumenta a luminosidade do PC, mano, pra gente ver, Hiro. Bota uma luz do celular na tua cara, velho. Eu não tenho uma luzinha não do celular, liga a luz do celular, mano. Uma lanterna do celular, pô, fica top. Ah, não. Pra quem acha que o Hiro é só um mito, não, não. Ele é verdade, velho. Ele existe. Boa, Hiro. Isso aí, moleque. Boa. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, mano. Olha o cara, deu um migué do... Olha lá, ficou da hora, pô. O cara deu um migué que não tinha microfone, o Didi. Olha o microfone lá do lado dele. Pô, quem que trocou comigo, cara? Fui eu. Fui eu. Ai, mano, na moral, eu acho que a... Mano, na moral, a minha salsicha eu acho que é muito bonita, cara. Porque vocês só veem em mim, mano. Na moral. Que bonita essa é a minha. Você é mito, né, Didi, Zao? Você é louco, velho. Pô, se o Vinho tivesse um pouco de cuidado na edição e tratar a imagem, dava até pra recuperar a face skin do... Do... Do Hiro. Mas calma, o Vinho, a gente já conhece. Que vagabundo. Agora o Hiro... Que bom que você sabe, Guilho. O Hiro ficou tímido, foi embora. O Hiro ficou tímido, foi embora lá. Valeu, Hiro. Beleza, valeu, já não. Joga aí, Hiro. Nossa, eu tô... Ah, tu me pulou aquela vez, mano. E você viu que eu não troquei com você. Você viu que eu não troquei com você, né? Não, tranquilo, moleque. Tamo junto, mano. Aí, Jair, beleza? Você pegou meu deck, né? Toma um suco, então. Toma aí. Nossa, cara, que agressivo desnecessário, velho. Achei muito desnecessário. Eu também. Achei, não achei não. Agora ela vai, eu compro o deck inteiro, beleza. Não trocar de boa. Olha o Hiro dando aquele sorrisinho, varota. Vou trocar o... Eu vou colocar a cor dos meus olhos, hein, mano. Verde em cor dos meus olhos. Ué, já mudou, né? Era azul, cara? Ah, mas meu cor é... É bom coisinho. Você não sabe onde que você mora. Fala aí, Gelli. Beleza? Tem pouca casa aí? Ah, não, 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 não. Puta que pariu. Eu sabia, eu sabia, mano. Eu sabia. Desgraça. Se lascou, mano. Pô, eu não queria me ferrar, né? Eu passei pra cima. Tá certo, tá certo. Primeiro. Ah, vou jogar esse aqui. Vou trocar de pouco, eu enchi o saco de vermelho aí. Ô, Vini, que que você quer, mano? Quero o amarelo, véi. Amarelo? Tamo junto sempre, moleque. Porra, eu falei, pensei que você não ia porra, mano. Eu queria amarelo, velho. Que bosta! Pô, Gelli, não fode, mano. Que merda. Porra da anemia. Você é muito burro, mano. Porra, eu pensei que você ia colocar o Takara pra me zoar, mano. Eu vou saber que você ia colocar a sério. Porra, eu tô de bedelagem aqui, mano. Tá marado. Porra, tô fudidaça aqui, viado. Beleza, vamos lá. Eu sou o que mais tem mão? É, beleza. Você tem dois, eu também. Olha lá, mano. Ah, mano, esse jogo é muito troll, velho. Olha isso, mano. Olha isso, olha isso. Nossa. Ai, Rirão, fica pra próxima, moleque. Tamo junto. Opa, é... Pô, vamos manter o amarelo? Vamos manter o amarelo, então? Então tá bom. O bom que o Rirão aparece só com os caras de mímica, tá ligado? Só faz mímica. É, vamos ajudar, então, o Rirão. Vamos, vamos ajudar o Rirão. Pô, obrigado, cara. Pô, fico felizão, mano. Ah, você ajudou o Rirão, mas tu me lascou, né, seu merda? Pior que minha moto é uma boa, velho. Não sei, cara. Eu não sei o que confio que esses moleque têm. Mano, olha a cagada que eu vou ter que fazer, velho. Puta, a única carta que eu tenho, mano. Eu sei, mano. Nossa, ó, eu me lasquei duplamente, cara. Olha o... Beleza, então, beleza, então. Ah, caralho. A carta do Rirão era a cor, mano. Ó, vermelho, mas qual? Que é a carta do Rirão. Eu acho que era azul, mano. Não lembro. Puta que pariu. Vamos no verde aqui, então. Mantenha o vermelho? Não, muito burro, mano. Cara, eu vou ter que comprar de novo. Puta que pariu. Ah, verdinha, boa. Jair, o Rirão ganhou, pô. Olha lá, tô falando, ganhou, pô. Ah, Rirão, qual foi, mano? Isso é mó lixo, velho. Rirão, você é meu herói, mano. É isso aí, galera. Deixa o like pra gente ver, é nóis.